Na casa 4.3, a gente coloca as ferramentas que você utiliza para o desenvolvimento dessa obra autoral. Então, no meu caso, eu incluo aqui, seja editores de texto, tipo Google Docs, ilustrações, uma empresa específica onde eu vou fazer as edições impressas do material, mas também as planilhas de finanças que eu tive que desenvolver baseado na metodologia. Enfim, esse tipo de ferramenta é o que são exemplos para o meu caso, que é um caso mais acadêmico, científico. Para alguém com um trabalho mais artístico, aí depende das ferramentas que ela usa. Se é na área de imagem, tipo cinema ou fotografia, é a câmera. E a câmera é uma ferramenta bastante sofisticada, ela envolve também as lentes que vão ser utilizadas, existe um grande investimento de capital para você poder ter uma ferramenta dessa e poder desenvolver algum tipo de trabalho. Um outro exemplo, alguém que trabalhe com a área da moda, precisa ter dentro como ferramenta de trabalho algo que permita o funcionamento de um ateliê, ela precisa ter ferramentas de costura, máquinas de costura, tecidos, precisa estar representado aqui. E o bom é que nessa casa a gente tem bastante espaço, a gente pode representar várias coisas.